Música Dissemos repetidamente que até agora estávamos trabalhando em telas do back-end. No entanto, como veremos no final, o front-end é completamente análogo. A maior diferença é o maior esforço que colocaremos em seu design. Comecemos pelo back-end. Se prestarmos atenção às transações que estamos utilizando e aos painéis criados pelo padrão WorkWith, vemos que existem elementos que dão uniformidade e coerência, sem nos preocuparmos em conseguir isso. O que significa que GeneXus já está fazendo algo por nós em termos de fornecer um design system pré-determinado, mesmo que seja elementar. Por exemplo, vemos que todas as telas, inclusive aquelas que criamos do zero, como este WebPanel, têm um cabeçalho comum. Em nosso caso, nós o personalizamos, mudando o texto padrão para Travel Agents e removendo a seção Recents, que estava pré-definida. Ah, e adicionamos uma barra de menu. A maneira de obtê-lo é com o objeto Web MasterPage. Aqui vemos o TextBlock modificado e o menu adicionado. Por padrão, a versão da KB vem com esta MasterPage pré-definida, o que significa que ela será aplicada a todos os objetos Web criados. Assim, se observamos as propriedades da transação que vimos em execução, vemos que tem esta definida como sua MasterPage, a default, e o mesmo para o WorkWith. E para nosso painel, veremos que a MasterPage contém este controle, que indica que aqui é onde o conteúdo de cada página Web será carregado. Então, por um lado, GeneXus já nos oferece um objeto MasterPage para centralizar quais serão as informações comuns que queremos que as páginas compartilhem. Por outro lado, podemos ver que a cor base, a que se destaca, é um tipo de vermelho, que é utilizado não apenas para o cabeçalho, mas também para os botões e outras ações que são fornecidas ao usuário. Onde se configura tudo isso? Sabemos que esta tabela tem um fundo vermelho em execução, mas não o estamos vendo. No entanto, observemos que o controle, nesse caso, do tipo tabela responsiva, tem um par de classes definidas, não casualmente sob o grupo aparência. Se formos para a guia Class, vemos que estão sendo editadas as propriedades da segunda das classes associadas a esta tabela. E vemos que existem coisas definidas ali, tais como Margins, Paddings e a cor de fundo vermelha que vimos. A vantagem das classes é que permitem centralizar o design desse tipo de controle, nesse caso, tabela, e que, em nosso caso, outras tabelas, que estão no mesmo ou em outros forms, possam compartilhar a mesma definição, o que significa que, se queremos mudar, por exemplo, a cor de fundo de vermelho para azul para esses controles, não teremos que fazer isso um a um, em cada controle, ou seja, em cada tabela, mas se faz diretamente na classe, e isso já afeta todos os controles que a tenham associado. Onde estão todas as classes definidas? No objeto, Tino, Tema, vemos que, assim como havia uma MasterPage pré-definida, há também um tema pré-definido, chamado Carmine. Como veremos mais adiante, criamos um nosso, que será o que utilizaremos para o front-end. Em nosso back-end, usamos o default. Vemos que, ao abri-lo, aparecem classes agrupadas por tipo de controle. Aqui é onde está tudo centralizado. E também podemos ver na guia Colors, que mostra a paleta de cores com o mesmo nome, que é onde está definida a Color Base. Se formos ver as opções Update ou Delete do Pattern Work With, que sabemos terem a Color Base em execução, vemos que o tipo de controle é Attribute Variable, e que tem atribuída a esta como classe pré-definida. Podemos aqui mesmo editar suas propriedades, sabendo que o que modificamos aqui será modificado no nível central, no objeto Tino. Então, qualquer outro controle atributo variável que tenha esta como classe, será modificado. Em suma, todo controle em um form, tem propriedades individuais, que podem ser configuradas apenas para ele, e propriedades que virão da classe que tenha atribuída a ele, que são aquelas que envolvem, mais do que qualquer outra coisa, os aspectos de design. Já observamos que, neste caso particular, em que o controle é, além disso, uma coluna de um grid, aparece outra classe para associar a ele, que é a classe que governa o design e o comportamento da coluna. E se observamos novamente o design pré-definido da transação e o work-with, vemos que os dados mais relevantes são mostrados em branco sobre cinza, com bordas arredondadas. Isso ocorre porque a tabela onde esses dados se encontram na transação foi atribuída a esta classe, que especifica, como cor de fundo, a branca, e um raio para as quatro bordas. E para o grid do work-with, esta outra classe, que também especifica branco como cor de fundo e os mesmos valores que a outra para o raio. Por outro lado, se formos ver o grid do webpanel que nós criamos, vemos que tem como classe a de nome grid, que não tem nada disso configurado. E assim, é visto em execução, com todas as colunas coladas, com o fundo default cinza. Observemos o que acontece se mudarmos sua classe para a mesma que tem o grid do work-with. E para manter a uniformidade do design system, esta ação do grid deveria se parecer com estas outras. e aqui não deveria estar o título da coluna. Podemos deduzir do que vimos que uma porcentagem muito importante do design system é especificada no objeto team, através de suas classes, as pré-definidas e as que adicionamos. Estas classes são aquelas que são atribuídas aos controles do form, permitindo assim abstrair o design, estabelecer uma lógica e, desta maneira, padronizá-lo de acordo com a função que assume cada controle no todo. Portanto, uma parte fundamental do design será identificar quais classes serão necessárias para os controles e aplicá-las. Voltando ao pré-definido, lembremos que alguns navegadores nos oferecem um modo de visualização, neste caso, pressionando o F12, que nos permite variar o tamanho da tela para ver como ficaria. Podemos ver que se reduzirmos a tela do Work With de atrações o suficiente para corresponder à tela de um telefone, os filtros serão exibidos de uma forma diferente e o menu que adicionamos aparecerá como o menu típico de hambúrguer e, por exemplo, o campo para o qual o usuário possa inserir um filtro por nome de atração aparece abaixo e não ao lado. E com a diminuição da largura da tela, quase todas as colunas também desaparecem, com exceção da que mostra o nome e as ações de Update e Delete. Havíamos nomeado este comportamento como o responsivo e ao design web que o considera como o responsive web design. Hoje em dia, não é aceitável um design que não seja responsivo. Uma parte da responsividade é estabelecida através das tabelas responsivas. Por exemplo, esta tabela que vemos que é responsiva contém estes quatro controles. O segundo corresponde a este textblock e o último corresponde a variável de filtro que vimos. Se editarmos as propriedades da tabela, veremos esta. Responsive Sizes, tamanhos responsivos. Aqui, se estabelece como se deseja visualizar o conteúdo da tabela de acordo com quatro tamanhos de tela. Extra Small, que corresponde a telefones, geralmente com largura da tela menor que 768 pixels. Small, que corresponde a tablets com largura maior ou igual a 768 pixels. Medium, que corresponde a monitores de notebooks ou PCs maiores que 992 pixels e menores que 1200 pixels. Porque para os maiores ou iguais existe o tamanho Large. Aqui, podemos ver que se o tamanho for Extra Small, a variável aparecerá abaixo do título. Enquanto que, se o tamanho for Small, a variável aparecerá à sua direita. Dissemos que uma parte importante da responsabilidade, a maior, é obtida fazendo uso dessas tabelas e essas propriedades, mas outra parte, um pouco menor, é alcançada através das classes. Por exemplo, ocultar colunas do grid dependendo do tamanho da tela. vemos que a classe da coluna do nome da atração é www.column, mas que para as outras colunas é adicionada além disso a classe www.optional.column. Se formos ao Team, vemos que estão aparecendo estas duas colunas que o que fazem é nos permitir variar os valores das propriedades da classe de acordo com o tamanho da tela. Então, por padrão apenas dois são definidos Small e Extra Small mas na verdade temos três já que os valores que vemos na coluna Default correspondem a Medium e Large Então, aqui podemos ver que enquanto a propriedade Display para esta classe não diz nada o que significa que será exibido em execução para tamanhos de tela Medium e Large para tamanho Small e Extra Small tem o valor None e é por isso que não são exibidas. em resumo outra parte importante do Design System tem a ver com a responsividade que é obtida tanto variando as posições e a visibilidade dos controles das Responsive Tables como variando as propriedades das classes de acordo também com o tamanho através dessas colunas do Team que vimos para conseguir tudo isso não tivemos que fazer nada o Pattern WorkWith fez tudo automaticamente em conjunto com o Team por isso que dizemos que GeneXus já nos fornece um Design System básico pré-definido que podemos utilizar para nossos painéis por exemplo como conseguimos que o painel que implementamos do zero tenha um comportamento responsivo similar ao do Pattern nós o convidamos a alcançá-lo há muito a dizer sobre este assunto aqui vamos nos contentar com esta introdução existem mais alguns atores que juntamente com todos os vistos permitem utilizar no GeneXus um Design System potente não vamos estudá-los neste nível do curso mas os deixamos apresentados podemos não apenas utilizar em nossos forms os controles que vêm na Toolbox do GeneXus de forma pré-determinada mas também podemos definir controles de usuário que podem ser copiados de plataformas que oferecem esses controles junto com bibliotecas CSS que são como nossos Teams aquelas que especificam seu estilo o estilo desses controles por exemplo esta Semantic UI podemos querer usar um controle card como este para isso conseguirá criando um objeto UserControl podemos chamá-lo igual copiar e colar seu HTML alterar os dados fixos por algo como nomes de elementos de um SDT para torná-lo dinâmico ou seja ser capaz de carregar dinamicamente esse controle com dados que poderemos especificar por exemplo da base de dados especificar de onde tomará o CSS ou seja o design das classes fazer alguma coisa a mais e já o teremos disponível na Toolbox para utilizá-lo por outro lado GeneXus oferece stencils que servem para repetir o design de uma mesma parte da tela em conjunto de controles em muitas telas é uma maneira de abstrair o design em um nível superior se pudermos pensar nas telas de uma aplicação web como quebra-cabeças compostos de peças atômicas que seriam os controles os stencils são uma forma de agrupar um conjunto de controles cujo design se repetirá em várias telas seria uma peça feita de peças menores mencionaremos exemplos no próximo vídeo onde colocaremos esses conceitos vendo o front-end da Travel Agency o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.